Então, eu sou o Jorge, eu sou da equipe da vigilância, da SERVT, e vim trazer para vocês algumas informações de contexto epidemiológico do coronavírus e, no final, as diretrizes, ou parte delas, que é muita informação, o resumo do que a gente tem a mostrar também. Então, quase na verdade do ano novo, quase que o coronavírus era 2020, não 2019, o nome dele, surgiu um surto, um agregado de casos, de que? De pneumonia, de origem desconhecida. Então, eram pessoas com pneumonia que, na rotina do diagnóstico lá, não dava para nenhum agite dos que nós temos na rotina, que nós temos aqui e teriam lá. Então, dava negativo para tudo, estava alguma coisa diferente acontecendo. No dia 3 de janeiro, eles já tinham 44 casos, casos e, rapidamente, conseguiram isolar o coronavírus, o coronavírus que já tinha afetado a China. Então, já havia uma rotina de diagnóstico identificando esse agente novo. Em paralelo à investigação epidemiológica das equipes lá do Wuhan, do município de Wuhan, observaram que esses casos, esses primeiros casos, todos tinham um vínculo. Então, aqui o paciente, hospital, o teste, tinham vínculo com esse mercado. É um mercado, o capital chamado mercado de frutos do mar, é um mercado que se vendia animais, animais exóticos. E aí, nesse cenário aqui, um dos animais, daqui a pouco a gente fala mais dele, e o contato com os vendedores e com os comerciantes, também um ponto turístico, houve essa contaminação entre animais e humanos. Então, a partir do crescimento, da propagação desse surto, quase um mês depois, a OMS declara a emergência. Então, o risco, a avaliação de risco mostrou que esse risco é elevado, elevado para a China, elevado para a região e nível mundial, houve a declaração da emergência, que tem dois objetivos. Então, não é só pelo impacto, pela gravidade. Além do risco, o objetivo é o quê? É promover a melhor coordenação da resposta. Então, hoje, quando a gente fala em emergência, às vezes, não é pela situação, é pela necessidade que acontece dessa coordenação, dessa integração, inclusive com vários reflexos burocráticos também, facilita muito a resposta. Então, a OMS, dia 30 de janeiro, declarou essa emergência. Não é a primeira, espero que seja a última, mas, infelizmente, não vai ser. Tivemos já as outras emergências em pouco tempo. Então, pensando só nos últimos anos, o H1N1, a emergência da poli em 2014, a bola da zika, por causa da microcefalia, outra de ebola e agora a coronavírus, que estamos falando dela agora. Em paralelo, também o Ministério da Saúde declarou, dia 3 de fevereiro, emergência. Também não temos nenhum caso no Brasil, não temos nem todos os casos suspeitos que estão sendo descartados, mas, pela mesma questão, pela facilitação de resposta, de coordenação que a declaração de emergência permite. Ele dá um foco, coloca na agenda e também facilita vários fluxos. Então, o Brasil, hoje, declarou emergência para o novo coronavírus. O que nós temos, então, de contexto epidemiológico? Primeiro, o agente. Aquela feira, ela trabalha com animais exóticos. Vários artigos já têm emergido apontando o pangolim, que parece um tatu. A gente também come tatu, então não pode nem criticar muito os chineses. É um tipo de tatu. Ele provavelmente é o agente. 99% dos parceiros com o coronavírus tinham sequências iguais a do pangolim, o corona. Suspeito da relação também com o morcego. Então, o morcego está nessa cadeia de transmissão também. Mas isso segue investigação, porque para provar que essa linha teria que se testar todas as espécies que estão no mercado, que estavam vendendo no mercado. Com o mercado está fechado, então, eles vão avançando enquanto podem. Por enquanto, o pagolim provavelmente é o que vai se confirmar. E o que acontece? Lá, eles trabalham com animais in natura. Então, não é porque tomaram a sopa de morcego. Não. Para você vender qualquer animal in natura, você abre ele e trata. Então, ali tem a secreção, tem sangue, tem a secreção respiratória. Ele foi vendido. E aí, quem manejou, quem estava ali olhando, todo mundo ao redor, provavelmente se contaminou com esse material desse animal. A China já proibiu, tomara que permaneça essa proibição, a vida de animais exóticos. Então, em 2003 também foi um tipo um mamífero, um furão, que provocou isso e também serviu de alimento. Então, parece que agora a China vai proibir esse tipo de comércio. Não sei como é cultural, vamos esperar. E como é que está o evento hoje de manhã? Porque se eu abrir agora, já está diferente, a evolução é em tempo real. No mundo, nós temos 43 mil casos notificados e mais de 100 mil em observação. Pessoas que tiveram contato com esses 43 mil. E desses 43, 98% são da China. Então, a área quente ainda continua assim na China, com mil óbitos. Então, dando uma letalidade de quê? De 2,2% hoje. Isso vai variando de 2 para 2,1, 2,2. De todos os óbitos, 95% dos óbitos está na cidade de Hubei, na província de Hubei, que é a província da cidade onde tem o epicentro do Coronas. Tivemos um óbito na Filipinas e um óbito em Hong Kong. Fora da China, temos quase 1%. É pouco mais de 1%. 462 casos que se distribuem em 28 países. Dependendo da fonte, alguns países são da China. Então, você varia de 24 a 28, porque eles mudam os países que estão ligados à China. Mas continua assim no epicentro. O Japão, ele se destaca também, mas porque temos muitos pacientes num navio isolado, no cruzeiro. Então, os navios no cruzeiro elevam muito a estratégia do Japão, mas no território japonês não tem tanto. Então, depois a gente fala do navio e dá mais detalhes deles. Só para ter a medida do risco, esse mapa mostra a proporção de casos na região da Ásia, da China, e a proporção de casos no resto do mundo. Então, lembrando que aqui nós temos transmissão sujetada, transmissão ativa. Ou tivemos, né? Aqui houve a Vida da Feira, que era uma área turística. E na época que ninguém sabia que estava tendo esse surto, houve o Ano Novo Chinês. Então, que trouxeram pessoas de toda a China para comemorar em várias cidades. E como era um polo importante a cidade de Wuhan, então o Ano Novo Chinês lá aconteceu e serviu de propagador. Hoje a China está fechada, nem que vocês queiram, vocês não conseguem entrar lá. E quem está saindo, está saindo com muito controle. Então, se espera que esse foco se contenha. E esses outros países, antes de se preocupar com eles, tem que acompanhar. Tem que acompanhar a evolução dos casos nesses outros países. Mas, a pior de todos os casos aqui, eles estão identificados, isolados e contidos. Então, a possibilidade, a probabilidade sempre existe. Mas, a probabilidade de surtos que se espalhem para o resto do mundo, a partir daqui, é menor. É bem menor. Uma notícia boa. Esse aí é o slide que a gente viu ontem. Então, de anteontem para ontem, aqui é a curva de casos. A metade da China e a dos outros países. Veja só. A curva diminuiu a velocidade de crescimento dos casos. Ela deu uma achatadinha. Aqui, ó. Em algumas situações, pode ser subnotificação. Mas, vamos torcer para já ser o quê? Uma desaceleração da transmissão do vírus, né? Do coronavírus. Então, acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Só sei que essa curva aqui, já seja a quedinha dela aqui. E se acabe, pronto, está-se embora. Nem chega aqui. Né? E o Brasil? Então, o Brasil já teve 32 casos. Ui? O Brasil já teve 32 casos notificados e investigados. Nós te resta ainda três sobre suspeita. O que teve foi aqui em Santa Catarina, que descartou. Então, eles se concentram na região sudeste e sul. E todos atendem a indicação de casos. Foram pessoas que estiveram lá na China e que tiveram sintomas. Quem quiser acompanhar em tempo real, isso aqui também está aqui. Na plataforma do Ministério da Saúde. Então, vamos esperar que esses casos descartem também. Se confirmar, sem pânico. Eles estão completamente isolados e a possibilidade de transmissão a partir deles também é nula. E os visitantes? Os visitantes, os que foram trazidos da China, primeiro, antes de sair de lá, no voo e quando pousaram eles foram testados. Nenhum deles está doente. Então, não tem doença nenhuma. A quarentena que eles estão submetidos é uma cautela, mas todos estão até o momento saudáveis, sem quadro clínico e já saíram lá por várias avaliações, sem nada. Então, na verdade, é uma precaução extra eles estarem no hospital de base. Um desses aí gripou e ia ser um pânico e ia evacuar Brasília. Então, é mais por causa da gente do que por causa deles esse procedimento. Mas eles são todos bem, saudáveis, não são casos diferentes dos sete que ainda estão em observação. E o contexto? Então, algumas atualizações, algum compartilhamento de informações. O novo coronavírus, ele é o mais um dos... Estou apanhando aqui. Ele é mais um dos coronavírus. Ele provoca uma sintoma respiratória grave, certo? Alguns outros coronavírus provocam sintomas digestivos também. E ele pode evoluir com pneumonia. A forma mais... assim, o sintoma mais sério dele, que desencadeia os outros, seria a pneumonia. Existem outros. Então, a gente tem circulando aqui no mundo, né? E no Brasil também. Os alfa-coronavírus, os beta. Os... Como as outras apretações falaram, Thiago e Demetrius. Os que têm casos mais severos são da SARS e da MERS. Então, de 2013 e 2012. Ligado a camelos. Aqui foi relacionado ao furão, né? Um mamífero. Tem um parecido aqui, mas é uma espécie exclusiva lá da China também. Tremissão com base no conhecimento atual, certo? Com base no conhecimento atual, o que está formal. Tremissão pessoa a pessoa, por gotículas. Como foi falado aqui, a propagação a curta distância. O contato com superfícies contaminadas com suas secreções. Então, maçaneta, mesa, espirreio. Aí vou abrir a porta do banheiro. Aí já fica lá também. Então, tem atenção a essas... Voltar a atenção como a gente teve muito bem no H1N1, né? Vamos voltar a nossa etiqueta respiratória. Agora, qual a medida dele de comparação com outros? Então, aqui esses slides trazem alguma coisa boa. Algumas coisas interessantes. Esse artigo, e comparado com outros artigos, ele mostra assim. Que a velocidade de propagação dele, o R0 é 2.2. Por que que é o R0? O que quer dizer isso? Que cada paciente, normalmente, né? Na história da doença, tem capacidade de provocar até mais dois casos. Isso é muito, isso é pouco. O sarampo, a capacidade dele é de 18 casos. Então, se entrasse um paciente com sarampo aqui e ninguém fosse vacinado, sairiam daqui 18 pessoas provavelmente infectadas. No caso do corona, uma vez ele entrando, sairiam duas, três pessoas infectadas. Então, a capacidade dele de propagação é bem menor. Como é comum também aos outros coronavírus. O da MERS é menos ainda, é menos de um. Um gera menos de um. O da SARS é dois a três também. E o ebola é quase três. Então, a comparação de propagação. E como é o comportamento de sintomas? Não, o ministério fala 14 dias, mas quando botou de quarentena, botou 20 dias. Esse artigo também traz um pouco de luz sobre isso. A maioria dos casos fica aqui por volta do quarto, quinto dia, o início de sintomas. Então, aqui a proporção de pacientes e os dias de sintomas. Alguns casos, a partir do sétimo, a partir do décimo quarto dia, quase nenhum. E a partir do 21, nenhum. Então, aqui a curva. Então, a partir do décimo quarto dia, o que estava na maior diretriz da OMS também e do CDC, você não tem quase nenhum caso. Por garantia, você fechou 21 dias e aí não tem registro mais de nenhum paciente que tenha essa transmissão. E o que é que nos traz os artigos que vem saindo a todo momento? Então, não é formalizado ainda pelo OMS, então toda a informação válida é a que vem do OMS, CDC também. É que existe, pode ser a transmissão por fezes. Isso não é novidade, o Nassar também tem a transmissão fecal. Então, o paciente, ele elimina o vírus nas fezes. Então, mais uma observação para a gente ter cautela. Esperar se confirmar, mas caso não se confirme, pensar também nesse tipo de transmissão. Outra transmissão que está sendo avaliada, não foi publicada, não foi validada pelas agências internacionais, pela OMS e pelo CDC, acho que vale a pena compartilhar, é a transmissão intraútra. Então, tem um bebê que foi observado contaminado com 30 horas de nascido. Então, possibilidade forte de transmissão intraútra, sem danos, ele foi infectado, ele estava sem sintomas, já estava sintomático, só foi infectado, então foi isolado o vírus nele. As consequências intraúteros, essas coisas, até agora não tem nenhuma informação. Pode ter, mas nenhuma evidência ainda sugere isso, só apenas que ele estava com o vírus circulante no organismo. O impacto também no contexto epidemiológico do coronas tem sido grande, na verdade, em viagens e eventos lá na China. Então, muitas empresas aéreas vêm cancelando voos, está claro, porque é uma área de transmissão, a própria China se declarou, estava fechada, só para entrar e sair de lá com muito controle. Na vez do cruzeiro, só uma preocupação menor para a gente, a Adriana Anvisa, ela vem se reiterando que pelo tempo do deslocamento de qualquer lugar para cá, principalmente de outro continente, da Europa, da África, a China nem tem cruzeiro para cá, eles teriam 15 dias, a gente viu 20 dias, então um paciente doente apareceria. Então, e aí o cruzeiro não chegaria aqui e faria todas as medidas de identificação dele, dos contatos e depois isolamento para avaliação. No Japão, infelizmente, eles conseguiram também isolar esse cruzeiro, não aportou lá, não desceram, não entraram na população japonesa. Então, grande parte da estatística hoje do Japão, então vocês vão ver, Japão, mais de 100 casos, mas são quase todos aqui dentro desse navio. Então, eles estão isolados em quarentena, até passar os 20 dias, 21 dias de espera. E aí, devagarzinho, vão mudando as feiras. Então, assim, lembrar que a China é o epicentro, a China está em transmissão sustentada ainda, entre os chineses. Então, é até coerente que dezenas de conferências e feiras vêm sendo adiadas, até o campeonato chinês, aquele jogador nosso Hulk joga lá, ele foi adiado. Não é cancelado, é adiado, vamos passar um mês, dois. Do jeito que eles estão fazendo, passou o tempo do vírus nesses pacientes que já estão isolados, daqui a pouco eles vão poder voltar à vida normal. Então, esse cenário epidemiológico de circulação de pessoas, viagens e de produtos, já foi falado por Tiago e por Demetrius. Não tem risco nenhum para o Brasil, ele não sobreviver a essa viagem. Então, o que nós temos aqui? Uma das estratégias para o coronavírus, a principal, é a informação. Contra boato, para auxiliar a melhora da nossa capacidade na nossa rotina. Existem várias fontes, mas a gente tem aqui no CIEVS, na plataforma do CIEVS, a gente tem que agregar, está aqui o endereço exclusivo do coronavírus, como foi na mesma época do Zika também, na microcefalia. E que a gente coloca tudo que é informação nossa, assim, mais nacional, e está vendo por questão de ética, pode colocar artigos. Então, eu até coloquei o QR Code, vocês vão receber a prestação, vocês podem colocar o celular e direcionar vocês para a página do Corona. Então, tem portarias, nossas do Ministério da Anvisa, de outras autoridades, aqui o documentação do LACEM. E aí você se mantém atualizado, leva diretamente para a página também da OMS. Então, semanalmente, com mais frequência, a OMS atualiza o relatório. Como é que está no mundo? Formalmente, está aqui. No mundo, nós temos o relatório da OMS que diz a realidade, você, pelo site do CIEVS, já fazendo nossa propaganda, você acessa essa página da OMS. Entre os documentos que estão disponibilizados lá, mas vocês também podem procurar direto do Ministério, tem os informes. Então, os dois boletins do Ministério, um informe que atualiza a situação epidemiológica. Vale a pena ler com calma, avaliar, acompanhar a evolução deles. O Ministério também lançou o protocolo de assistência, né? Então, para quem quer olhar diretamente, aqui o link do Ministério também, compartilho com vocês o protocolo de tratamento. Recomendações da Anvisa para essa operação de quem veio. Então, não confio nisso, não. Está tudo escrito aqui, pela Anvisa, o que eles fizeram com esse pessoal que veio. E a lista dos hospitais de referência. Lembrando que o Ministério, a lista oficial é a nossa. A gente tem uma lista discutida aqui. Ele fez uma sugestão de hospitais. Os que estão aqui estão na nossa lista também. Mas a nossa vai estar sempre mais atualizada. Então, lê lá, mas depois validar aqui. Ninguém está errado. No site do Ministério também, vocês podem baixar o material da Anvisa, no site do CIEVS. Tudo que tem esse selinho aqui, é porque está lá no site do CIEVS, na plataforma. Vocês podem baixar o documento da Anvisa, que fala de portos e aeroportos. Lembrando que isso aqui é uma cultura, é um procedimento que é desde 2012. Então, a Anvisa, desde 2012, ela tem preparação para ebola, preparação para o H1N1. Foi um grande teste, o H1N1 de 2009. Tem protocolo, então, são documentos antigos e bem estabelecidos. E eles editam de acordo com o caso da emergência. E orientações para nós, serviços de saúde. Então, complementando o que está no CDC, complementando o que está no MS, a Anvisa pegou o resumo e transcreveu nesses documentos aqui. Então, quem não soube inglês, pode baixar na Anvisa ou então procura diretamente, que sempre tem atualizações que podem ser úteis para a nossa rotina. E a SES. Então, a SES, além de colocar esses documentos que nós temos, nós temos hoje a nota técnica, que foi dia 31, sobre o coronavírus. Já está lá também dois formulários do LACEN para relacionar os kits e materiais de análise e para monitorar esses materiais. Saiu ontem à noite, eu não sei se saiu no site, saiu no meu e-mail, né? Então, quer dizer que está pronto o plano de contingência. Eu acho que ele está na validação final. Então, nos próximos dias, vocês acompanham na plataforma a publicação dele. É um material mais para municípios, mais para a gente, para regionais. Tem uma lista de ações a fazer em cada contexto. Contexto de alerta, contexto de introdução de um caso suspeito, um conceito de introdução do caso confirmado e transmissão sustentada. e o protocolo de vigilância. O da assistência está sendo elaborado e o de vigilância também. A gente está vendo se sai uma publicação só com dois ou se sai um e outro, né? Para ver qual é a melhor forma de divulgá-los. Na nossa nota, tem algumas coisas que já evoluíram, porque essa construção é muito rápida, né? Então, você termina o documento e já fica velho, mas está tudo novo ainda na nossa nota. A gente fala dos nossos objetivos, né? Orientar a vigilância, orientar a gente de serviços para atuação de quê? Identificação. Então, o primeiro objetivo do Serviço de Saúde de Pernambuco é identificar um caso. Uma vez identificado todo o procedimento para a assistência dele e para que ele não vire em outros casos, não contaminem outras pessoas, se startem. Então, o T0 é identificar o caso. Quem de vocês conhecerem, que eu acho que agora mais não, porque está fechado na China, né? Esteve na China, está na China, mesmo sem sintomas, que a pessoa se identifique ao Serviço de Saúde, ligue para o CIEBS, diga, esteve na China, para que a gente acompanhe esse caso e não tenha risco de transmissão para mais ninguém. Como está havendo muito controle, é possível, mas é improvável que venha um caso que não seja já bem controlado. Identificado no aeroporto, ele nem vai para o aeroporto, ele sai na pista do voo direto para a unidade e se isola. Identificado aqui, com sintomas, ou aí se dizem, não, eu estive na China, mas eu queria me identificar. Então, é a melhor forma, ele fica isolado e se evita a propagação para a família, para amigos, para os colegas do trabalho, certo? E o restante são os procedimentos de notificação, manejo e acompanhamento deles. Então, o objetivo da vigilância é estar sempre acompanhando todas as informações que estão no mundo e divulgando e consolidando informações e evidências técnicas. O que é o objetivo? Evitar essa transmissão, principalmente para os profissionais de saúde, já foi mostrado que lá no hospital, grande parte dos doentes eram profissionais de saúde desavisados, não por negligência, mas porque era uma doença que não se sabia que existia. Evitar que esses casos confirmados virem mais de um caso e orientar a conduta em frente a essa emergência e outras mais que vocês vão... Isso aqui já está no nosso site do CIEVES. Como disse, cada artigo vai evoluindo na informação. Ainda bem que eles estão meio padronizando, estão seguindo para o mesmo caminho. Então, o tempo de incubação hoje, que pode ir até 21 dias, é em média 5 dias. E o período de transmissibilidade, segundo os artigos, é de 7 dias, mas ainda há muito esclarecer se pode haver transmissão assintomática. Provavelmente sim. Então, daí a importância do viajante também se identificar. O cartaz que está com vocês está distribuído na zona de saúde, quem não tiver também que fazer contato. Então, ele identifica três categorias de casos suspeitos. Para ficar mais simples, eu fiz uma figurinha aqui. Então, é o viajante que esteve na China. Ele tem que ter estado na China. Só a China não. Se o cenário evoluir para a transmissão sustentada em outros países, vai ser a China e os outros países. Tanto que lá fala o local de circulação do vírus. Hoje é só a China. Eu botei aqui por questão de dados. E teve sintomas. Então, como foi bem... Eu mudei ontem esse slide da parte da fala de métricos. É que foi bem falado o primeiro perguntar da China. Ou dos países onde ele circulou. Se essa transmissão sair da China, né? Então, é só a China. Só a China. Por enquanto. Então, mora aqui para sempre, né? E aí, ele esteve na China e teve esses sintomas. Ou uma pessoa. Esse rapaz voltou, foi para o trabalho. Está aqui e adoeceu. Uma pessoa que teve contato com ele. E ele... Essa pessoa não foi para a China, mas ele é doente e transmitiu para ela aqui no Brasil. Ou, sem saber ou não, se foi para a China. Um caso confirmado. Esse paciente aqui está confirmado laboratoriamente. Essas duas pessoas foram visitar ele e adoeceram. Então, são três situações. Quem esteve na China. Quem teve contato com alguém que esteve na China. Ou quem teve contato com o caso confirmado. Isso, mais esses sinais, sintomas, vão fazer você um caso suspeito. É... E qual é a evolução desse caso suspeito? Então, a nossa nota, que já está dentro de 31 disponível, mostra o seguinte. É... Se confirmou... Para um teste mais sensível, que é o teste chamado pan-coronavírus. Ou seja, ele positiva post-coronavírus. Como não tem nenhum coronavírus circulando aqui, a única chance de chegar aqui no Brasil seria o novo coronavírus. Então, ele vai se tornar um caso provável. Provavelmente, se ele positivar, ele vai ser um caso coronavírus. ou um resultado inconclusivo para o novo coronavírus. Quando é que ele é confirmado? Quando ele confirma esse resultado conclusivo do coronavírus, está sendo feito lá na Fiocruz do Rio e, provavelmente, no Evandro Chagas do Pará. E quando descarta? Quando está descartado por dois cenários. Então, tem um teste mais sensível, tem um teste mais específico, e descartou dois, vai ser descartado. É... E a notificação? Então, a notificação do caso suspeito, ela, mais uma vez, na plataforma do CIEVS. Tem uma plataforma do Ministério, mas a gente prefere fazer aqui, porque é mais importante a gente receber e responder. Em seguida, a gente notifica para eles. Então, aqui é o nosso link. Vocês vão ver aqui, notifica aqui, e abre um formulário não grande, né? Um formulário em que você pode colocar os dados daquele paciente suspeito. Lembrando que o critério do geográfico é definidor da suspeita. A notificação também pode ser feita nos contatos de rotina do CIEVS. A maioria de vocês já fez, já tem esse contato. Está aqui na apresentação disponível. Vocês vão receber por e-mail. Então, tem e-mail, telefones, 0800 e os horários. Então, o diagnóstico, os procedimentos... É ficar sempre atento às nossas notas, às notas do Ministério. Os procedimentos, eles vêm sendo evoluídos. Então, nesse nosso material que vocês estão recebendo aqui, deixa eu mostrar aqui para eles. Aqui, está vendo? Quem não recebeu, vai receber na unidade ou depois pede aqui a gente. Eles mostram. A partir do paciente suspeito, tem as medidas de proteção, tem a notificação, tem o caminho de uma referência e todos esses quadradinhos aqui já são o LACEN. Então, você faz a coleta nasal-oral desse respirado nasoferinge ou também a amostra de secreção respiratória inferior. Esse material é encaminhado ao LACEN inicialmente porque ele testa outras coisas para descartar ou avaliar outras causas. Em seguida, ele é enviado aqui a regra de conservação para a Fiocruz do Rio atualmente e provavelmente o Ministério vai estar colocando, não sei se já colocou o IEC lá do Pará. Já colocou, né? Já. Então, já está aqui. Tudo rápido no coronavírus. Aqui já foi bem falado, né? Importância na triagem. Uma frase que sempre eu tenho ouvido. Quem usa máscara é o paciente. Então, não é a humanidade toda o hospital, até o guarda do hospital usando máscara, não. O paciente chegou, ele usa a máscara se a condição de saúde dele permitir. E aí, é o primeiro procedimento. Então, fazer essa proteção dele e da gente na triagem. Os outros procedimentos já foram falados aqui até ele receber alta. Tratamento não existe nenhum. A Natália já está tentando falar, mas ainda não tem a falta da validação da OMS e do CDC. Então, a habilitação de suporte, já foi falado pelos outros apresentadores. E de proteção. Então, não tem essa história de roupa gestional. Então, o risco biológico, para quem não está colado no paciente, que não está ressuscitando, que não está em cima dele, quem está distante, é a máscara cirúrgica e os outros materiais que já foram falados aqui. Mas aqui destacando a máscara cirúrgica. A maior ameaça hoje para o Brasil, para Pernambuco, do coronavírus são os boatos, os rumores. É o medo, né? Então, no site do C.E.V.S. também, na plataforma, tem vários cards que vocês podem abrir, baixar, salvar e receber uma doença falsa, já devolve na tapa a verdadeira. De forma que não invente erva doce, não invente que vai morrer todo mundo, não invente que teve a respiração, que foi para controlar a superpopulação. Sempre tem os agentes da mentira e do caos. Então, a comunicação, os serviços de vocês podem elaborar. Tem isso também no nível do Ministério da Saúde, no nível de OPAS. Então, muitas fontes de cards facilmente enviáveis pelo WhatsApp e por outras redes sociais. Instagram. Então, se tiver uma semana sem foto para postar, baixe um card e poste lá no Instagram o material do coronavírus. Então, algumas ações que a gente fez, né? A gente está em muito dinâmico. Então, a gente consolidou o monitoramento de tudo pela equipe do C.E.V.S. e compartilhamento. Então, diariamente é recebido e compartilhado por WhatsApp, pelas redes, por e-mail e tudo. Essa nota técnica que eu apresentei, lembrando que já está passando o forno outras informações, discussão, no caso da SES, de apoio à rede de referência, que vai estar recebendo esses primeiros casos. A questão de garantir o estoque suficiente, emergencial e proteção individual para o corona e para o medo do corona, que vai gastar mais com o medo do corona do que com o corona em si, e os outros equipamentos. E reuniões, 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 interromptamente com foco na governança de tudo que está precisando ser preparado nos cenários. Aí, pessoal, para encerrar, já está acabando, vou deixar com esses slides aqui. Então, quando você chega na notícia, né? Foi o primeiro slide de Demetrio que eu coloquei como o último daqui. O que você achava que era? Então, esse coronavírus, o que é? Aí mostraram uma foto de um cara morta, um cara de caído no chão, se pensando que até que os chineses iam virar zumbi, atacar todo mundo, que ia vir uma roupa de astronauta na rua, o pessoal da saúde, como se fosse um filme de apocalipse, que hoje os filmes de apocalipse utilizam doenças transmissíveis. Na verdade, isso aqui foi uma obra de arte na Alemanha, não nem na China. O fotógrafo tirou fotos das pessoas, né? Assim. Isso aqui provavelmente foi um idoso que dormiu ou morreu de frio, mas não foi coronavírus. Isso aqui é uma cena de um filme, então, nada disso está acontecendo na China. As pessoas caindo no vídeo, né? Tem pessoas caindo, é tudo notícia falsa. O que nós temos de verdade? Então, o que é? O que se pensava, o que se achava que era e o que é? Primeiro, 80% dos mortos, dos falecidos, são pessoas com mais de 60 anos. Desses, 75%, isso aqui já mudou, já mais mantém esse padrão, são pessoas com patologias crônicas, com imunodopressão, pessoas diabéticas, hipertensão, pessoas que, dentro de qualquer doença, xingugunha, gripe, outras doenças, elas têm, sim, uma taxa de mortalidade maior. Que, nesse cenário de 40 mil casos, um pouco mais, a mortalidade é 2%, o predomínio desse grupo aqui, que, 90% dos casos, está restrito à China, ou seja, na verdade, mais de 90%, tem 1.1 que está fora da China, está tudo aqui, ó. Então, por isso que está proibido circular na China, mas o resto do mundo está livre para vocês andarem, podem viajar para Portugal, para Espanha, até para o Japão. E nesses países onde tem casos, não tem circulação sustentada, ou seja, eles estão com os pacientes identificados e isolados. quando, se acontecer essa circulação, hoje, a notícia é em tempo real. Nós temos, hoje, um alto nível de colaboração e transparência entre os países. Então, qualquer evidência de circulação, os países e organismos internacionais, eles já mandam você no segundo seguinte. Então, se o Japão, alguém se fugiu do navio do Japão e começasse a circular no Japão, agora, que lá agora é 10 da noite, daqui a duas horas ou menos, a gente já está todo mundo sabendo. Então, o nível de colaboração, isso aqui é essa imagem de estudo, o nível de colaboração mundial em redor desse coronavírus não tem precedente. Inclusive, foi falado pelo presidente da OMS que vai evoluir o sistema de resposta às emergências, se isso se mantém. Então, isso aqui é para acalmar a gente, a mortalidade é baixa, está todo mundo na China, sem circulação em outros países, apesar de ter casos, não tem circulação, e alto nível de colaboração e transparência. Então, só é se manter informado que a gente vai saber do risco que a gente vai ter da possibilidade ou não de chegar alguma coisa no Brasil. E se chegar e detectar logo, então, o que a gente tem que fazer? Detectar logo, notificar. Aí, esse paciente não vai passar para mais ninguém. E aí, vamos torcer para voltar a ver a China assim, sorrindo, todo mundo feliz, as criancinhas, voltar para o ano novo do ano que vem ser mais tranquilo e os velhinhos manterem a força para superar esse desafio, essa ameaça. Obrigado.